Tá precisando aprender Excel e não sabe por onde? O Santa Dé Universidade está ofertando agora 10 mil bolsas de estudos pra você aprender gratuitamente Excel por um curso muito, muito, muito maneiro e renomado que vai te ensinar tudo o que você precisa pra aplicar na prática todos os seus conhecimentos de Excel. Essa oportunidade é muito maneira, cobre completamente todos os custos do curso que vai acontecer online e as inscrições estão abertas até o dia 5 de outubro. Vou mostrar pra vocês mais detalhes pra vocês já correrem pra aproveitar essa chance. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Ré, o canal que eu te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. E meus amigos, no dia de hoje vamos falar de Excel. É uma das ferramentas mais cobradas aí no mercado de trabalho pra diferentes áreas. Você consegue usar realmente trabalhando com basicamente tudo, dá pra enfiar um Excelzinho ali no meio. Então, é uma habilidade que faz muita diferença pro seu currículo. Ter o Excel avançado, ter o Excel intermediário, pode fazer uma diferença de te colocar dentro de uma vaga que de repente você não tinha tanta capacitação assim, mas aquilo ali era muito desejado. Então, fiquem ligados que realmente são oportunidades muito legais. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre Excel, inclusive como é que eu aprendi, usando uma combinação aí de alguns cursos online e um canal aqui no YouTube que tinha uns tutoriais maneiros, mas essa oportunidade é maneiríssima também por te dar uma certificação no final, gratuita, que você consegue colocar lá no currículo pra comprovar que você aprendeu. Então, o Santander Universidade, já trouxe aqui vários vídeos de Santander Universidade, sempre falo a mesma coisa, que eu sou muito grata ao Santander, porque eles me deram a bolsa de estudos quando eu fui fazer meu intercâmbio, e continuo falando porque realmente é uma instituição muito confiável e muito renomada. Pra participar desse processo de bolsas de estudo do Santander Universidade, você não tem que ter nenhuma ligação, tá? Não precisa ter conta no Banco Santander, não precisa ter nenhuma ligação, porque o banco e essa parte de bolsas são meio que instituições que não são tão juntas, sabe? Então, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Santander Universidade é Santander Universidade, Santander Banco é Santander Banco. Pra conseguir participar desse processo relativo pra essas 10 mil bolsas de estudo, você precisa ter mais de 18 anos, residir no Brasil ou em alguns outros países que eu vou mostrar aqui na lista, e saber português o suficiente pra acompanhar o curso, que no nosso caso, né, todo mundo que nasceu aqui já sabe, né? O curso é 100% online e 100% gratuito pras pessoas que forem contempladas aí com uma das 10 mil bolsas de estudo. Vou mostrar agora pra vocês mais detalhes do site, de como que faz pra se inscrever, e dos termos e condições, que é como se fosse o edital desse curso aqui pra vocês já conseguirem sanar todas as suas dúvidas. E já adianto que o link pra acessar as inscrições e todos os sites que eu vou mostrar aqui agora vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então termina de assistir, depois clica pra você já conseguir entrar lá no site e fazer a sua inscrição. Bora lá ver! Meus amigos, como eu falei pra vocês, mais um vídeo aqui trazendo bolsas do Santander, tá, galera? Nesse específico, vamos falar de bolsas de Excel, tá? Uma oportunidade muito, mas muito legal ofertada aqui pelo Santander pra você fazer um curso de Excel na Udemy, tá, meus amigos? Muito legal! As inscrições estão abertas até o dia 5 de outubro e a seleção vai ser concluída aí no dia 20 de outubro, então já já vai estar tudo decidido. Eles já até falam aqui, ó, se você quer dominar o Excel, candidato a ser uma das 10 mil bolsas disponíveis no Beca Santander, tá? Excel for All, pra você aprender com um dos melhores e mais completos cursos do mercado através da Udemy, que é líder aí no treinamento digital. Uma oportunidade muito maneira, tá, meus amigos? Então, esse curso, ó, ele já avisa, mas 100% online e gratuito pros beneficiários. Você não precisa ter um diploma universitário e nem precisa ser cliente do Santander. Você tem que ter o quê pra conseguir fazer o curso? No mínimo 18 anos de idade no momento da solicitação da bolsa, residir em algum desses países aqui, que no caso o Brasil faz parte, e ter um nível de idioma suficiente pro curso. Pode ser tanto inglês, espanhol ou português, que no nosso caso é o português e tá ótimo. E pra selecionar as pessoas, é basicamente, você tem que fazer parte aí dos critérios que eles exigem aqui de elegibilidade. E aí, o processo de seleção vai ser aleatório, tá? Então, basicamente, eles vão sortear. A bolsa inclui aqui a matrícula e o curso, então você não vai pagar nada, nada, nada. E são, no total, 10 mil bolsas mesmo, tá, meus amigos? Você vai ter oportunidade aí de escolher entre dois cursos que estão disponíveis, que são Excel completo do básico avançado ou Excel avançado Visual Basic Excel, tá? O Excel completo é pra quem aí tá ainda começando, quer aprender a usar pro que quiser, mais prestágio, pra trabalho, pra montar planilhas mais simples. E o Excel avançado tem foco aí em macros, tá? Pra você aprender um pouquinho mais de detalhes aqui também, toda a estrutura, justamente pra aprender a usar o VBA e outros detalhes que podem te ajudar muito aí na sua carreira também. Tem aqui algumas informações aqui, os termos e condições, vou mostrar pra vocês rapidinho. Então, eles falam aqui, ó, mais detalhes aqui também. Excel pra todos. O curso tem justamente o objetivo de promover empregabilidade com base no aprimoramento dos conhecimentos técnicos em Excel, tá, meus amiguinhos? O programa tem 10 mil vagas disponíveis. Os cursos vão ser ministrados inteiramente online, tá? Então, não tem que se deslocar a nenhum lugar. Você consegue fazer aí pelo seu computador. E como eu tinha falado também, ó, você pode escolher um desses dois cursos, ou curso completo ou Excel avançado com foco em macro. Aqui eles falam mais detalhes aqui do conteúdo de cada um desses cursos, tá? Então, tem detalhes aqui pra você conseguir escolher com calma. E é basicamente isso. Tá, leiam aqui os termos e condições antes de se inscrever pra poder sanarem as suas dúvidas. E aí, galerinha, é só clicar aqui nesse botão vermelho escrito inscreva-se ou aqui ou aqui. E aí, se você não tiver um registro ainda na página do Santander Bolsas, você vai lá e se registra. Depois, você volta aqui e clica pra se inscrever e pronto. É bem tranquilo. Basta você preencher aí com as suas informações e você já vai estar concorrendo a essa bolsa maneíssima. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso pra aprender Excel ainda com uma certificação gratuita no final, já deixa o joinha nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Isso faz muita, muita, muita diferença pra mim, gente. Pro canal. Ajuda super, super, super a crescer. E o YouTube reconhece que você curte muito conteúdos como esse se passa a recomendar pra cada vez mais pessoas. E se vocês tiverem também alguma sugestão de tema que vocês queiram ver aqui no canal ou algum curso específico ou algum lugar onde você resida que eu não mostrei cursos ainda pra essa área, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Realmente me ajuda muito, muito, muito a trazer conteúdo que cada vez agrade mais e se adeque mais com o que vocês estão buscando por aqui. E aí ajuda todo mundo, né, gente? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo com mais outras oportunidades maneiríssimas, gratuitas e online. Até mais, amigos! Tchau! Tchau! Tchau!